Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudia de hoje, né gente? Não liguem pra esses barulhos internos, muitos vizinhos aí em reforma, então se vocês não conseguirem entender o que eu estou falando, aperte a tecla SAP aí no meu canal no Youtube que tem aí a legema Então né gente, primeiramente meu look de hoje, né gente? Tô aqui com esse cropped vermelho, não lembro de que eu ganhei, mas eu ganhei Essa saia verde também Tô aqui com esse sapato vermelho, minha irmã G aqui me deu, né? Estou aqui com o cerquinho, né gente? O cerquinho eu comprei na RM, como vocês podem ver, olha só Estou no look hoje, né gente? Santo expedito, porque hoje é a data dele, né gente? É o dia dele Só tantas causas justas e urgentes, né? Tô aqui com essas pulseiras que eu mesma fiz, esse anel aqui dele, minha irmã G Chapinho no cabelo, né gente? Você botou o seu vermelho, dá bom O que mais temos aqui, né gente? Esmalte vermelho ainda, né? Hoje eu vou trocar ele, gente Faz tempo que ele tá na minha unha, desde o domingo Estou aqui com esse brinco aqui, ó, folheado, verde, comprei no ponto certo, né gente? Pra falar pra vocês, né gente? Primeiramente uma reflexão para o dia de hoje, né? Vamos deixar nada nem ninguém abater a nossa esperança, né gente? Vou ler... Ah, minha companheirinha ali, a Rerim Rerim, tadinha Fica do meu lado, assistindo meus vídeos, né fia? Falar pra vocês aqui, né gente? Hoje uma reflexãozinha aqui, ó 19 de abril hoje, né gente? 2023 Hoje é uma quarta-feira Caminha alegre pela vida Plante sementes boas Dê paz e otimismo Vivendo bem com sua consciência Ajude os outros o mais que puder De tal forma que sua vida se torna uma alegria constante Por beneficiar a todos Não pergunte se eles agradecerão ou retribuirão a você Faça o bem, sem pensar na recompensa Porque só assim você demonstrará amor para todos Então, né gente? Hoje o tempo tá meio gelado Eu vesti roupa de calor, mas tá gelando agora Tá nublando O tempo vai mudar, né gente? Agora, né? Vai entrar esse frio aí Ui, eu arrepio, gente, né? É... Falar pra vocês, né gente? Hoje, de novidades, eu vou ter que lavar minha roupa hoje Nesse frio mesmo, né gente? Lavar minha roupa Vou trocar o esmalte Vou terminar minhas redes sociais, se Deus quiser Hoje eu já coloquei algumas coisinhas na minha lista de compras também Onde eu comprei meu cartão de memória, 128 GB, né gente? Graças a Deus É... Onde a gente comeu, eu vou assistir pão de queijo também, gente No céu Se tornou um vício, né? Mas esse vício, meu Deus É... Falar pra vocês também, né gente? Hoje, se der, eu vou assistir Tomara que consiga Sandman Faz tempo que tá lá parado Eu não consigo assistir essa série É... Onde no BBB saiu a Doutila, né gente? Não sei, né? Agora quem ganha o BBB É... O que mais temos, né gente? De novidades para o dia de hoje, né? Hum... Hoje eu nem sei o que vai ser de janta também Também não sei Mas eu acho que é só isso, né gente? As novidades da retória de hoje, né gente? Nesse friozinho aí, né? É isso! Tchau